Oi, oi pessoal, como vocês estão? Espero que bem, começando aqui mais um vlog pra vocês, um vlog de leitura do livro A Casa da Beleza, de Melba Escobar, uma escritora colombiana que é uma das principais vozes contemporâneas do país e que tá sendo muito falada lá fora, em seu país, então ela tem uma voz muito atuante, muito ativa, inclusive como jornalista do El País. E agora ela foi publicada aqui no Brasil pela Globo Livros, fico muito feliz de conhecer novos escritores, novas vozes, principalmente da América Latina, e aqui está uma oportunidade de compartilhar essa leitura com vocês a convite da própria editora Globo Livros, então bora lá, porque eu já tive um gostinho do que pode vir a ser esse livro logo nessas primeiras 40 páginas. Ao que tudo indica, ou pelo menos partindo da premissa da quarta página, trata-se de um thriller que envolve uma mulher que migra de Cartagena, onde nasceu, para Bogotá. São cidades muito distintas lá da Colômbia, inclusive pelo seu clima, quando Cartagena é muito quente e Bogotá é muito fria, porque fica em uma outra altitude, mas mais do que isso também, o que ela sente é a desigualdade social que tanto a envolve morando agora na capital do país. E tem uma questão aqui que está me pegando, que já estou começando a ficar muito curiosa e com minhas pulguinhas atrás da orelha, porque aqui tem coisa, gente, que é quanto a narrativa do livro. Ele não é narrado por um narrador onisciente, e sim por uma outra personagem, que é a Claire. A Claire, ela faz parte da elite ali, dessa cidade de Bogotá, e é ela que está apresentando essa história, inclusive uma história que não é dela, então ela está de observadora, só que, hum, muito estranho isso. Vou continuar a leitura e volto em breve para contar para vocês o que estou achando dela. Ok, chegando aqui, depois de 120 páginas lidas, cheguei na página 149. Bora falar sobre isso. Nós estamos na cidade de Bogotá acompanhando uma das protagonistas, uma das figuras centrais aqui, que é Karen. Inicialmente, quando também inicialmente estava ali na cidade, ela acabou de chegar e vai trabalhar em uma casa da beleza, como também temos no título. Um lugar de estética, sobretudo voltado para mulheres e mulheres ricas. Ela tem um filhinho de poucos anos que ficou lá em Cartagena com a sua mãe, que cuida dele, e ela que é vó muito nova e sequer se pensa como uma avó. E Karen muda de cidade para conseguir uma condição melhor de vida, inclusive para o seu filho, quem quer trazer para perto de si depois de um tempo, depois de alcançada uma quantia necessária para cuidar de uma criança sendo mãe solo. Só que tanta coisa lhe acontece, tanta coisa real, que assim, a ficção, ela não consegue dar conta aqui. Gente, eu estou falando de abuso sexual, eu estou falando de criminalidade, eu estou falando de um tanto de coisa, que a hipocrisia que fica aqui escancarada quanto as questões estéticas envolvendo as madames da cidade que frequentam essa casa da beleza na qual ela trabalha, ficam só de segundo plano. Essa é uma das perspectivas do livro, mas acho que é um ponto muito importante para a crítica dele, ele ser narrado e coligido mais do que tudo por uma outra mulher que faz parte da elite dessa cidade e que no início do livro destila ódio por tudo aquilo que a circunda e mais do que tudo que a constrói. Isso até me fez lembrar do clássico A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que também possui um narrador falando sobre uma outra pessoa em uma condição social muito abaixo da dele, sendo ele um homem intelectual enquanto fala de Macabea, uma mulher também migrante nordestina que está ali trabalhando duro. São jogos de perspectiva, vejam, que adicionam camada porque a partir de como atuam, de como se relacionam, surgem aí críticas do livro possíveis na nossa interpretação. Então sim, nós temos a Karen, que é essa mulher que migra, que é a mãe solo, que está ali batalhando para conseguir sobreviver, a gente está falando de sobrevivência. E por outro lado nós temos, qual que é o nome dela mesmo? Está vendo? Nem lembro, gente. Claire, Claire. Por outro lado nós temos Claire, uma psicanalista, vejam só, que conhece Karen porque ela, vejam só, frequenta essa casa da beleza. E ouvindo Claire coligindo fragmentos de um relato dela e de outras tantas coisas que a envolvem, ela tenta entender o caso do assassinato de uma garota novíssima, que também foi cliente da Karen, mas que se relacionou com pessoas que ela própria conhecia, porque ela fazendo parte desse mundo de figurões poderosos, conhece esses figurões poderosos, sendo ela própria uma figurona poderosa. Então está tudo entrelaçado, porque no fim é isso, está tudo entrelaçado, todas as opressões entrelaçadas. E Karen, que é o elo mais fraco dessa cadeia, ela é a que mais sofre. Até isso também me fez lembrar de outro livro, deixa eu pegá-lo aqui, porque esse daí eu faço questão de mostrá-lo, não apenas citá-lo, que é O Feminismo é Pra Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras de Bell Hooks. É um livro realmente, sim, bem básico, mas que aqui me abriu os olhos para essa cadeia extremamente selvagem, devoradora, e que na ponta mais frágil está a condição da mulher negra numa sociedade racista. Então é claro que a gente pode falar de pensamentos feministas relacionados, por exemplo, à personagem da Claire, mas nós estamos com foco em Karen, porque ela é a que mais sofre, obviamente, aqui. Ela sofre o racismo, ela sofre do sexismo, ela sofre do machismo, ela sofre de um tanto que meu pai amado, isso daqui, por ser real, como eu disse, extrapola, a ficção, me deixou bem, sabe, sem fôlego, assim, muito, nossa, é desesperador. Então, gente, sim, o livro, ele possui gatilhos, porque temos flashes da cena do crime e coisas que acontecem também, criminosas, na vida de Karen. Enfim, gente, eu devorei esse livro nessas últimas horas, em três horas, eu li essas 120 páginas, e antes de dormir, porque amanhã eu acordo cedíssimo para treinar, amanhã eu corro cedinho mesmo, eu vou ler mais algumas pagininhas, porque não dá para largar. Ah, e leiam, leiam belros. Você vai deixar a mamãe lavar o rosto? Tem água? Agua. Oi? Oi? Ninguém mais pode lavar o rosto nessa casa, é isso? Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto